São Paulo passa para o programa de asfaltamento. A informação é de Fernando Martins. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem em grande evento com a presença de secretários, deputados e prefeitos o programa Estrada Asfaltada, que levará investimentos na forma de 150 obras que modernizarão 2.300 quilômetros de vias em quase 200 cidades do interior e do litoral. Serão injetados mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em todo o projeto. O governador João Doria disse que o valor é ainda maior se forem somados investimentos de outros programas em estradas. Na totalidade dos investimentos, tanto no programa Estrada Asfaltada quanto nas novas estradas vicinais, um total de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais é o maior investimento feito em asfalto, em estradas, sejam vicinais, sejam as estradas SPs, da história do governo do estado de São Paulo. Nunca, nunca foi feito isso. De acordo com o governo, os investimentos dão início à nova matriz logística, implementada pela secretaria. As obras vão contemplar a conservação, a manutenção de vias com recape, bem como a implantação de nova sinalização das rodovias. O secretário de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, diz que o programa também auxilia na economia. Com isso, nós melhoramos muito a nossa matriz logística no estado, melhora a capacidade rodoviária do estado de São Paulo, e mantemos aquela marca importante de termos as melhores rodovias do país aqui em São Paulo. O edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses.